Olá, estudantes! Como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje vamos começar mais uma aula de inglês. Hoje é o primeiro dia do mês. 1º de outubro. E vamos lá! Na semana passada, vocês coloriram esses desenhos. Esse desenho conforme o áudio. Então, eu pedi para cada animal ser colorido de uma determinada cor, de uma ou duas. Só o monkey era black and white, elefante gray, and the lion, orange and brown. E hoje, nós vamos fazer essa página. Nós vamos desenhar os animais brancos. Então, a palavra white significa selvagem. Quando eu digo white animals, estou falando animais selvagens. Então, hoje nós vamos desenhar os animais selvagens que está pedindo aqui, tá? Na página 93. E aí, pessoal, primeiro vocês podem desenhar a lápis, tá? E depois, colorida a cor que pede. Let's go! Letra A. Letra A. Letra A. Three purple elephants. Letra B. Two green lions. Letra C. Four yellow monkeys. Letra D. Five red giraffes. Então, desenho com calma, tá bom? Depois, vocês podem colorir das cores que está pedindo aqui, tá? Number two. Agora, vira na página. Olha que desenho lindo que vocês têm aqui. How many are there? Find the wild animals and tell how many of them there are. Então, aqui o pessoal está perguntando. Quantos tem, né? Quantos animais há nessa imagem? Encontre os animais selvagens e diga quantos eles são. E aqui embaixo tem a letra A, B, C e T. Então, está escrito lion. Vai colocar aqui na frente quantos leões tem na imagem, tá? E coloca o número. E também pode escrever em inglês, tá bom? Letra B. Giraffe. O número. E entre parênteses escreve o número. C, alligator, D, monkey, tá? Então, nós vamos procurar os animais aqui e escrever quantos animais tem. Quantos leões, quantas girafas, quantos jacarés, quantos macacos tem aqui, ok? E depois, para terminar, animals. The environment needs 10. Let's preserve them. Então, nós sabemos, pessoal, que tem alguns animais que estão entrando em extinção. E o que significa isso? Que estão acabando as espécies de alguns animais. Tem algumas espécies de animais que foram, que já nasceram para viver num ambiente, num ambiente frio, como aqueles cães, os huskies. Vou tentar colocar uma fotinha aqui para vocês. Então, eles já têm uma pele, já têm toda a proteção para viver num país muito frio. Quando ele é retirado do seu habitat natural, retirado do seu local, enviado para outro país, por exemplo, para um país bem quente, como é aqui no Brasil, ele pode sofrer algumas alterações. Ele pode não se adaptar ao clima, né? Então, tem tudo isso, né? Você tem esse dos cachorros husky, que eu lembrei agora. Mas os animais, eles precisam viver num local onde eles vão se sentir bem, né? Onde eles têm que viver, né? Tem animais que sobem em árvores, como os macacos. Tem animais que entram, como os jacarés, precisam da água também, que vive na água e sai na terra. Então, tem todos esses animais, né? Estou citando alguns para vocês. Só que uma das causas da extinção é isso, de retirar eles dos locais onde eles vivem e enviar para outros locais. Então, acaba não fazendo muito bem para eles, né? E aqui, então, na página 95, o pessoal está escrito que vocês aprenderam nessa unidade, tá bom? Tem aqui o lion, o leão, tem zebras, tem outros animais aqui também. Só que nós vamos fazer diferente dessa vez, pessoal. Quero que vocês pesquisem um animal que está em extinção, tá? Vai entrar lá na internet, com o auxílio do pai, da mãe, né? Vai pesquisar, do adulto que está acompanhando vocês, e vai pesquisar lá. Animais em extinção. Vai aparecer uma lista. Vocês vão ver, escolher um, só um da lista, e desenhar aqui. E colocar o nome dele, em português e em inglês, tá bom? Vocês vão ver lá que tem muitos animais em extinção, infelizmente, né, pessoal? Infelizmente, né? Então, é isso a aula de hoje. Depois eu quero ver os desenhos de vocês, me mandem lá no WhatsApp e me mandem o que vocês descobriram sobre os animais de extinção. Se vocês já sabiam que tinham, alguns conheciam, já tinham ouvido falar, já tinham assistido algum vídeo sobre isso, tá bom? Vocês podem me contar pelo WhatsApp, tá? Muito obrigado, tenha um bom dia, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.